Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo no nosso canal do YouTube. E agora, neste vídeo, a gente vai falar sobre um tema importantíssimo e ainda de pouco nível de entendimento, de compreensão, de conscientização dentro da área da educação física e do treinamento e do fit, das academias, que é a relação do exercício com o câncer, que é um aspecto dos mais presentes em pacientes oncológicos com tratamento, só pelo fato de estar com algum tipo de câncer, também em função do tratamento do câncer e também pós-terapia do câncer, que é a questão da fadiga relacionada ao câncer. Esse é um aspecto altamente presente nos pacientes oncológicos e o melhor tratamento para essa fadiga relacionada ao câncer é o exercício, o treinamento, o exercício sendo realizado de maneira regular e sistemática. Vamos conhecer, então, a relação do exercício com a fadiga relacionada ao câncer, os mecanismos que levam a essa fadiga, os mecanismos que são aí... idealizados, né? Para manifestarem, ser os responsáveis pela manifestação da fadiga relacionada ao câncer e de que maneira o exercício passa a ser uma ferramenta importantíssima no tratamento desse quadro. Então, quando a gente fala nisso, né? O que nós vamos discutir essencialmente aí o que é a fadiga relacionada ao câncer, vamos definir já essa fadiga, quais os principais mecanismos que têm sido aí sugeridos, né? Para a ocorrência desse estado de fadiga e como o exercício atua, qual o papel das adaptações do exercício para a melhora do quadro de fadiga. E eu vou aí mostrar para vocês alguns resultados de estudos, tanto com treinamento resistido, como treinamento não resistido e também alguns programas combinados, né? De treinamento. E aí, como isso pode interferir com o quadro de fadiga relacionada ao câncer. Então, quando nós falamos da fadiga relacionada ao câncer, as melhores definições, a melhor definição delas está aqui, né? É uma sensação subjetiva persistente de cansaço ou de exaustão física, emocional e cognitiva. É esse estado esse, né? Relacionado ao câncer ou ao tratamento do câncer por meio da quimioterapia e ou radioterapia. Então, essa é a sensação persistente de cansaço. O indivíduo se sente o dia todo fadigado, desanimado, sem energia, sem vontade de realizar suas atividades cotidianas. Essa síndrome, essa sensação de fadiga crônica, ela ficou também muito evidente, né? Na Covid e no pós-Covid, que até hoje ainda muitos pacientes, né? Muitos indivíduos que tiveram a Covid, ainda tem um quadro, né? Que é a denominada síndrome da fadiga crônica. Tem muito a ver com essa sensação, né? Constante crônica de fadiga no paciente, desculpem, no paciente oncológico, esteja ele ou não, em tratamento. E também em alguns pacientes pós-tratamento, né? De algum tipo de câncer. Então, é uma condição muito similar, muito parecida à denominada síndrome da fadiga crônica, né? E que estava, que esteve e ainda está presente em alguns pacientes pós-Covid-19. Essa fadiga relacionada ao câncer, ela é uma das mais prevalentes e agressivas sequelas do tratamento do câncer. Que é uma das mais prevalentes. Em torno de 70 a 80% dos pacientes em tratamento de câncer relatam e são diagnosticados com isso. Existem instrumentos, questionários específicos para diagnóstico, né? Para monitoramento, para medida e avaliação dessa condição de fadiga fadiga crônica. E aí, em torno de 70 a 80%, em alguns estudos, até 90% dos pacientes em tratamento de algum tipo de câncer exibe um quadro de fadiga crônica, diagnosticada, né? Medida e diagnosticada por esses questionários específicos para a mensuração, né? Da fadiga crônica. Então, ela é altamente prevalente e extremamente agressiva, porque para alguns desses pacientes, ela simplesmente, essa condição de fadiga, simplesmente os incapacita e impossibilita de levar uma vida normal e para muitos deles acaba sendo um fator decisivo, né? Para um comprometimento grande dos seus níveis gerais de qualidade de vida, para a sua atividade profissional, para as suas relações pessoais, para a sua vida social e, realmente, essa fadiga para muitos pacientes determina, né? Uma degeneração, né? Dos níveis gerais de qualidade de vida muito grande e interferem, né? Em alguns casos, sensivelmente também com a sua vida como um todo, né? E o seu desempenho no trabalho. Então, comprometendo sensivelmente a vida do paciente oncológico. Vejam só, então, essa é a fadiga. É a sensação crônica aí de cansaço, né? De desânimo. E é uma sensação de fadiga física e também uma fadiga cognitiva e emocional. Ela, então, está presente em cerca de 60 a 90% dos pacientes durante o tratamento e também, né? Os estudos mostram em torno de 30 até 50% dos pacientes ainda mantém esse estado de fadiga, essa síndrome, né? De fadiga crônica, pós-interrupção do tratamento de algum tipo de câncer. Quais são, e aí vejam a importância de nós atuarmos sobre esse quadro, né? Durante o tratamento, em torno de 80% até 90% dos pacientes relatam e exibem essa condição. E pós-tratamento, nós temos aí mais ou menos 40, 50% desses pacientes, aí com esse estado persistente crônico de fadiga, o que compromete sensivelmente a vida desses indivíduos. Então, obviamente, nós temos que olhar para isso e tentar formas, né? Cada vez mais, cada vez mais eficazes de atuação para contenção e para reversão e resolução desse quadro. Quais são os principais mecanismos sugeridos, né? Para a instalação desse quadro de fadiga crônica? Ainda não se tem certeza absoluta e conhecimento, compreensão clara, né? E precisa de todo um conjunto de medicamentos, mas alguns dos principais, todo o conjunto de mecanismos, né? Mas alguns que levam a fadiga crônica, mas alguns dos principais estão aqui. Então, a fadiga relacionada ao câncer, né? O aumento da fadiga relacionada ao câncer diminui sensivelmente os níveis de qualidade de vida do paciente. Então, num contexto da presença do câncer ou o tratamento em si do câncer por meio de rádio ou quimioterapia, quais seriam os mecanismos que levariam a essa condição de fadiga? Então, basicamente, eles podem ser pensados aí do ponto de vista biológico, funcional e psicológico, né? O psicocomportamental, né? Então, veja, do ponto de vista biológico, a diminuição da massa muscular, que leva, obviamente, né? E alguns indivíduos têm uma diminuição grande, e a instalação do quadro de caquexia, esses são os que mais sofrem com a condição de fadiga, porque isso dificulta em muito a realização de qualquer mínima tarefa rotura, dependendo de qual foi o nível de perda de massa muscular. Na medida que perde massa, perde também força muscular, e isso compromete muito a minha capacidade de trabalho. E vários estudos mostram também que esses pacientes não perdem somente massa e força muscular, perde também a qualidade muscular, que é a capacidade de gerar tensão por área de músculo, né? Por área de micrômetro quadrado. Então, a qualidade muscular também é comprometida. Muitos deles apresentam quadro da anemia, está aqui, tem uma diminuição, né? Dos glóbulos vermelhos, isso dependendo muito do tipo de tratamento que está sendo usado, das medicações, né? Para a quimioterapia, né? E isso compromete muito, alguns deles, como a ciclosporina, compromete muito, por exemplo, função cardiovascular, né? Alguns também promovem diminuição da produção de glóbulos vermelhos, também alguns pacientes têm uma diminuição da hemoglobina, da concentração de hemoglobina plasmática, o que leva a uma condição de anemia, eles comprometem muito, né? A oferta de oxigênio, o aporte de oxigênio, e aí desloca muito o metabolismo para anaerobiose, e isso obviamente vai deixando o indivíduo, mesmo ele parado, sentado em repouso, tem essa sensação de que está cansado, né? A sensação de cansaço crônico, e uma indisposição total para a realização de qualquer mínima atividade física motora, que seja para se deslocar no cômodo da casa, para ir para o trabalho, para estar ali trabalhando, a sensação constante aí, né? De um estado de prostração enorme. Muitos estudos mostram, então, e também, isso aqui é importantíssimo, é um mecanismo que está aí muito presente, né? E de cada cada vez mais consistentemente compreendido, né? Um aumento da concentração das citocinas pró-inflamatórias, interleucina 1-beta, TNF-alfa, é importantíssimo, fica com a concentração em geral alta, interleucina 6. Dá uma olhada aqui, que nós temos um vídeo aí falando sobre as citocinas, né? E essas citocinas pró-inflamatórias. Dá uma olhada aí para tirar alguma dúvida em relação às citocinas. Tem um vídeo aqui, especificamente falando delas. Do ponto de vista funcional, por conta de algumas dessas perdas, uma diminuição da função física, do nível de aptidão física. Então, uma dificuldade muito grande para a realização de mínimas tarefas motoras. Uma diminuição da capacidade funcional geral, que está relacionada mais diretamente, não só a diminuição da força, mas também uma diminuição do VO2 máximo. Alguns medicamentos que comprometem a função cardíaca, diminuem o débito cardíaco, diminuem o volume de ejeção máximo, diminuem o débito cardíaco e a partir daí comprometem muito o VO2 máximo. Por conta desse estado também, né? Para alguns medicamentos geram um dano mitocondrial maior e o dano mitocondrial compromete muito a capacidade oxidativa e dificulta muito o metabolismo oxidativo, o aeróbio. E associado a isso, também existe uma diminuição das enzimas oxidativas no tratamento, né? Para alguns tipos de tratamento. Muito também, ela tem uma, apresentam pacientes, independente da terapia e da quimioterapia, uma diminuição, né? Da relação ventilação e perfusão pulmonar, o que significa que tem que ter muito mais ventilação para poder ter um alto nível de perfusão, para poder ter o melhor nível de difusão de oxigênio, né? Dos alvéolos para o sangue e, portanto, aumentar a oferta de oxigênio. Então, essa diminuição da relação, diminuição da ventilação, diminuição da perfusão pulmonar, isso também dificulta ainda mais o aporte de oxigênio para o sangue, consequentemente, para os tecidos. Some-se a isso uma diminuição da concentração de hemoglobina plasmática, nós temos aí uma dificuldade grande na entrega de oxigênio para os tecidos. Por conta também desse dano mitocondrial e diminuição da atividade de expressão de enzimas oxidativas, nós temos aí o dano mitocondrial, muito tudo mostrando no próprio músculo em si, né? Uma miopatia mitocondrial grande. Isso leva a uma diminuição, né? Do metabolismo aeróbico e aumenta o metabolismo e a dependência do metabolismo anaeróbico, o que gera, por exemplo, para alguns indivíduos e alguns pacientes, um aumento da concentração de lactato sanguíneo de hidrogênio plasmático, mesmo na condição de repouso. Nós já trabalhamos com alguns pacientes que tinham lactato sanguíneo, uma condição de repouso em torno de 3, 4 milimol de lactato por litro de sangue, até 5 milimol de lactato por litro de sangue. Então, é uma condição de uma acidose, não por causa do lactato, mas do hidrogênio, em função do aumento do metabolismo anaeróbico. Então, uma condição de acidose, né? Mesmo no repouso. Isso, obviamente, impacta, né? A minha percepção como estou de fadiga. E também alguns aspectos psico-comportamentais, né? Psico-behavior aqui, psico-comportamentais. Um aumento, então, do nível de estresse psicológico, né? Muito menos ânimo e muito menos disposição para realizar as suas atividades no dia a dia, inclusive as questões relacionadas ao trabalho. Ele tem aí alguns, muitos apresentam distúrbios do sono que comprometem muito a regeneração neuronal e, consequentemente, a regeneração orgânica geral e leva a esse estado também de fadiga crônica. Isso é um aspecto importantíssimo, né? Esses distúrbios do sono e até não pelo quadro geral, né? Do paciente em si. O medo que a doença representa, né? Em relação à cura, o estigma da doença também compromete muito, né? O sono e leva a uma condição de estresse muito grande, que é um dos fatores prováveis, né? Para essa instalação do quadro de fadiga crônica. E a partir daí, como é que o exercício entraria para, de alguma forma, conter isso tudo? Atacar alguns desses aspectos biológicos, funcionais e psico-comportamentais? O exercício tem a possibilidade, obviamente, se bem conduzir de aumentar a massa muscular e aumentar a força muscular e, consequentemente, garantir melhores condições para esse indivíduo realizar suas atividades. A perda agravada, excessiva de massa muscular e força, que é a catexia, né? Que é muito presente em alguns pacientes, ela tem se mostrado agravar ainda mais o quadro clínico do paciente como um todo e também a condição de fadiga crônica. E, portanto, né? A preservação dessa massa ou uma contenção do nível de perda de massa muscular e força muscular parece, sim, ser um fator importantíssimo para a atenuação desse quadro de fadiga ou até mesmo para a reversão do quadro. Então, isso aqui, para nós, é algo fundamental. Na intervenção com pacientes oncológicos, é fundamental que a gente tenha valor e que fique de olho e valorize muito o treinamento, por exemplo, irresistível, né? Seja ele com peso ou sem peso, o peso corporal, mas o resgate da massa muscular, o aumento da força é algo central na intervenção com paciente, com paciente oncológico para se contrapor, né? A essa condição da fadiga crônica. A redução, né? Do quadro de anemia, tem estudos mostrando que algumas formas de intervenção e aí com trabalhos, né? Tipicamente não resistidos, né? De longa duração, né? Exercícios tipicamente do metabolismo aeróbico, em que há um aumento da concentração de hemoglobina plasmática com consequente redução do lactato sanguíneo. E aí, obviamente, isso aqui contribui muito para a melhora do quadro, né? Da condição de trabalho e para um resgate maior do metabolismo aeróbico em si, com o aumento da hemoglobina, melhora da oferta, uma melhora da função pulmonar, uma melhora da perfusão, uma melhora da função cardíaca, um restabelecimento do débito cardíaco, aumenta a oferta, aumenta a difusão no pulmão, aumenta a oferta, regula mais o estado de hipóxia inicial, aumenta a oferta, melhora o transporte de oxigênio, aumenta a oferta e lá nos músculos nós promovemos as adaptações de melhora da densidade mitocondrial, de aumento de capilarização, de melhora da atividade das enzimas oxidativas. Obviamente, isso passa pela realização de exercícios, né? Em intensidade, por exemplo, de limiar na aeróbico, maior duração. E, obviamente, a partir daí tem também, vai se mostrando, né? Por conta disso tudo, dessas intervenções, o aumento da hemoglobina plasmática e essa condição somada com o que eu disse aqui, obviamente, promove uma melhora do metabolismo aeróbico e isso regenta também numa diminuição do lactato sanguíneo, do hidrogênio plasmático e uma contenção do estado de acidose, uma normalização do pH, trazendo, então, o pH para um estado de neutralidade e isso, obviamente, tem repercussão importante na condição e na percepção da fadiga. O aumento da liberação, né? Da diminuição, então, uma diminuição das citocinas pró-inflamatórias em função do exercício promover a sua ação anti-inflamatória, haver um aumento das citocinas anti-inflamatórias, né? O exercício é, produz lá as suas miocinas e grande parte delas tem um papel anti-inflamatório maravilhoso, né? Como, por exemplo, a irisina, a interleucina 6, né? Que o músculo produz, que também tem uma importante ação anti-inflamatória. Então, o músculo libera ainda a corrente sanguínea e as miocinas que vão lá combater as citocinas pró-inflamatórias. Dá uma olhada aí, tem um vídeo nosso falando sobre isso, né? Sobre as miocinas e os papéis de algumas delas aí, para você conhecer um pouco também sobre as miocinas. A melhora funcional, né? Com o treinamento, nós vamos melhorar o nível geral de aptidão física, principalmente, aumento da força, aumento da capacidade aeróbica, aumento do VO2 máximo, com essas adaptações que o treinamento promove, aumento do coração, aumento da cavidade, aumento do volume de ejeção máximo, aumento do débito cardíaco máximo, melhora, né? Da função pulmonar, melhora da ventilação e da perfusão pulmonar, aumento da hemoglobina plasmática, que muitos deles, às vezes, tem a diminuição por conta do tratamento, aumento da capilarização, aumento da densidade mitocondrial, um treino adequado para isso, né? Com a intensidade e o volume. Não precisa treinar intenso e nem é o recomendado, pois não é muito mais em estado de acidose ainda. Nós vamos buscar uma melhora da capacidade aeróbica, né? Desses indivíduos para conter esse quadro de um comprometimento, em geral, do metabolismo aeróbico. Todo esse conjunto de adaptações, então, leva também ao aumento do VO2 máximo, aumento do limiar na aeróbica, e isso tende a melhorar a capacidade de trabalho e a própria contenção desse estado de acidose. E das citocinas, a redução das citocinas pró-inflamatórias, isso, por si só, já tende a melhorar o quadro também na própria condição de repouso. Uma melhora, né? O exercício tem esse papel também, uma melhora do estresse fisiológico, psicológico, um aumento, por exemplo, da liberação de endorfinas, uma melhora da neurotransmissão geral. Então, uma contenção maior desse quadro de depressão. Tem muito trabalho mostrando isso, não só em pacientes oncológicos, mas em pacientes e idosos também, a melhora do quadro de depressão, a melhora do estado geral de humor, por conta da mudança da neurotransmissão e a liberação das endorfinas, mudança no quadro de liberação de dopamina, serotonina, noradrenalina, e isso contendo, então, e melhorando o estado geral de humor e contendo um pouco mais a depressão, a melhora do sono, né? Isso tem muito, tem muito trabalho também que mostra isso, ver o horário, principalmente do exercício, vai fazer lá mais à noite, próximo do horário do sono, para evitar comprometer o sono desse indivíduo. Então, essas melhoras todas parecem resultar, então, lá no final, com uma diminuição dessa percepção de fadiga. Então, olha aí, tudo isso aqui, né? Tende a diminuir a fadiga relacionada ao câncer e, consequentemente, melhorar os vídeos gerais de qualidade de vida desses pacientes, e isso tem sido visto também por aplicação de questionários relacionados à qualidade de vida, né? Então, esse esquema aqui é dado por esse autor e algumas dessas outras informações adicionais, né? Estão aqui nessa referência. E, a partir daí, gente, vamos dar fechando aqui vários estudos mostrando um pouco disso, né? Para vocês verem um pouco do que a literatura traz. Ó, vários estudos aqui são estudos... Os primeiros relatos, né? Do papel do exercício na melhora da fadiga relacionada ao câncer vem na década de 80, o primeiro relato aí na literatura. Os anos 90, principalmente, né? Ao final dos anos 90, início dos anos 2000, né? Os anos 90 e início dos anos 2000, um período, assim, que pipocaram, né? Estudos nessa linha de investigação. E eu trouxe alguns desses estudos mais clássicos aí no início dos anos 2000. Olha aí, o grupo, né? Treinamento... É o TCR aqui, que eu até esqueci. Ah, o treinamento contra a resistência, que é um treinamento de musculação, treinamento resistido na fadiga relacionada ao câncer e qualidade de vida. Indivíduos com câncer de próstata, olha só. O que aconteceu? Uma diminuição da fadiga, aumenta a qualidade de vida, aumenta a força muscular. Um outro grupo também, com treinamento resistido. que era um paciente pós-cirurgia, fazendo quimioterapia e radioterapia. Então, olha lá, houve no final do estudo, aumenta a força, aumenta a qualidade de vida, diminuição da fadiga relacionada ao câncer. Um outro estudo aqui de 2006, também do treinamento resistido em mulheres, câncer de mama. Olha lá, o aumento da força, aumenta a qualidade de vida. Então, mesmo, para ter aumento da qualidade de vida, muito provavelmente, teve redução da fadiga relacionada ao vejo. Todos os estudos mostrando esse efeito. Aqui não importa para a gente se todos os dois não olharam diretamente para a fadiga. Aqui, uma série de outros estudos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 estudos com os pacientes realizando tanto treinamentos resistidos como não resistidos, que o pessoal equivocadamente chama resistido e aeróbico. Então, é resistido e não resistido, que pode ser na esteira, na parque, na piscina, na rua. Resistido e não resistido. Não é resistido e aeróbico. Mas resistido e aeróbico e o não resistido, e intensidades aqui, várias desses estudos, com resistido em torno de 60, 50, 60% até 70% de 1RM. Os treinamentos não resistidos com intensidades desde 40 até 60, 65, 70% do VO2 máximo. Nenhum desses estudos com intensidades acima disso. E olha só, no todo desses estudos, há resultados. Melhora da capacidade de caminhada, diminuição da fadiga, aumento da capacidade de caminhada, quer dizer, do tempo em que manteve a caminhada, diminuição da fadiga e outros sintomas relacionados à fadiga, aumento da capacidade funcional, diminuição da fadiga relacionada ao câncer, diminuição da fadiga e melhora, diminuição dos níveis de estresse psicológico, aumento do tempo de caminhada, diminuição da fadiga relacionada ao câncer. Está vendo? O exercício foi autorreportado, aqueles trabalhadores tiveram 70% de aderência, mas olha só, todos eles, melhora dos níveis de qualidade de vida, está redução, aumento da capacidade aeróbica, máximo, aumento da capacidade física, diminuição da fadiga relacionada ao câncer, outro aqui, diminuição da fadiga relacionada ao câncer. Então, vejam o que é o papel do exercício. E parece uma coisa, por mais paradoxal que seja, o indivíduo fala assim, poxa, mas eu vou fazer. Muitos pacientes que nós trabalhamos, já trabalhamos e ainda temos com a gente, sempre relutam um pouco em começar a fazer exercício. Olha, eu estou cansado, eu estou numa condição, quando eu der uma melhorada nisso, aí eu vou e faço. O mais paradoxal que possa parecer, né? O que vai controlar essa fadiga e algumas condições, em boa parte delas, resolver esse par de fadiga? Iniciar um programa de exercício. Então, é paradoxal a ideia, porque fala, olha, eu estou cansado, eu estou cansado, me sentindo destruído, e ainda vou ter que fazer exercício, eu não vou aguentar, não dá. Eu tenho que primeiro melhorar esse estado geral de fadiga e depois eu faço exercício. Não, para fazer exercício. É isso que tende a resolver o quadro de fadiga. É o melhor tratamento, é o melhor remédio, por mais paradoxal que isso possa parecer. E aqui mostrando, tá? Uma das ferramentas é a escala de Piper. Isso tem vários questionários. Um dos que mais se usa, e nós usamos aqui também na nossa intervenção com os pacientes oncológicos, é a escala de Piper. E aqui foi um trabalho com caminhada, cinco vezes por semana, de uma forma que eu nem gosto. Falar 220 menos a idade, mas tudo bem. Trabalharam aqui dessa forma. Como vocês verem, que mesmo alguma coisa que seja mais moderada, intensidade moderada, de óculos, 12 semanas, olha os níveis do que era na escala de Piper. Quanto mais alto for o valor aqui, significa que o nível de fadiga geral é maior. A fadiga geral pré e pós, 12 semanas de treinamento nos vários pacientes, um, dois e tal, e a média do grupo. De sete caiu para três. A pontuação na escala de fadiga. Quer dizer, reduziu totalmente a percepção de fadiga. E aqui um outro estudo, em 2004, em que os indivíduos fizeram resistir e esteira, duas vezes por semana durante 24 semanas. Aqui na esteira foi um trabalho com mais ou menos intensidade de 60 a 65% do VO2 máximo, e o restito foi em torno de 50 a 60% de 1RN, né? E olha só o quanto aumentou a força, né? O número de repetições que fizeram com determinado peso lá no supino, olha, de 7,6 repetições para 18. Aumentou em três vezes a força e a capacidade de trabalho em função do aumento da força no leg press de nove para 23 repetições, quer dizer, duas vezes e meia aumentou o nível de força aí, ou resistência de força aqui, flexibilidade abdominal, exercícios abdominópolis eram 25. E depois do programa de 24 semanas, 42 repetições no abdominal, isso mostra o aumento da força em si. E olha só, a fadiga na escala de Piper caiu de 5,5 para 2,4. Então, diminuiu sensivelmente, estatisticamente, significativamente, a fadiga relacionada ao câncer. Só exercício tipicamente não resistido, caminhada, de intensidade leve para moderada, exercício combinado, que chamam de concorrente aí, né? Resistido e não resistido, rápido, sessões mais curtas. Nós aqui trabalhamos com sessões com esses pacientes, sessões de 30 minutos de treino, 10 minutos de treinamento resistido, no máximo 15 minutos, e nós vamos fazendo a intensidade progressiva. Em alguns deles, vale a pena até, dependendo do nível de fadiga, e você vai saber o nível aplicando a escala, como, por exemplo, a escala de Piper, quanto mais alto for o nível, a gente tira mais ainda da demanda metabólica do treino. Em alguns deles, nós começamos já até, desde o primeiro mesociclo, com o segundo, terceiro microciclo, já fazer treino, por exemplo, mais na excêntrica, em que você tira completamente a demanda metabólica e vai mais para o resgate mesmo da força, da massa muscular, da melhora do recrutamento motor, para, a partir daí, entrar com as outras estratégias de treinamento. Olha só, aqui também, ao longo, com treinamento resistido, do mesmo autor lá, um outro estudo, em mulheres com câncer de mama, acompanharam, elas começaram a fazer o treinamento resistido, depois da cirurgia aqui. Vejam os níveis do grupo controle, do grupo experimental, na escala de fadiga, e aí depois da cirurgia, olha só, e aí começaram com o treinamento. O grupo controle não fez o treinamento, na escala de fadiga, 2,57, olha o grupo que fez o treinamento, 0,69 a pontuação na fadiga. Olha aí, depois, no segundo tratamento, 3,95, 1,53. Aqui não teve, o tratamento deve ter sido um pouco mais agressivo, e lá no final, olha só, para o grupo experimental que ficou, fez o tratamento e não treinou, 3,23, a pontuação na escala de fadiga de píper, e olha o grupo treinado, 0,84. Então, isso aqui mostra realmente o papel, no programa de treinamento, nesse caso aqui, o resistido, não é só ele, a gente já viu, na compreensão da fadiga relacionada ao câncer. E aí, o quanto aumentou a força desse pessoal, do grupo experimental, depois da intervenção, 106 quilos, levantava aqui, a força total que colocava, e ele foi para 116, o grupo controle não aumentou o nível de força. Tudo bem? Então, é isso, pessoal. Vejam a importância, então, do treinamento regular, sistemático, exercício, seja ele resistido, não resistido, para melhoria do estado de fadiga relacionada ao câncer, nos pacientes oncológicos. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixa aqui o seu curtido, o seu like, convido vocês aí para fazer inscrição no nosso canal, participar também do nosso clube de membros, e espero rever-os aqui nos demais vídeos do canal. Muito obrigado, gente. Obrigado. 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 Obrigado.